Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um DAI. Já está gravado já, já tem mais de uma semana, só que semana passada eu não consegui postar, porque eu estava bem agarrada, chegando tarde, não consegui editar, não deu tempo de editar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês. É um DAI de um cachepô que eu fiz reutilizando jeans, calça jeans, aquelas barras de calça jeans. Eu cortei minha calça e ficou essa barra. E eu achei tão bonito o jeans, que eu falei, vou fazer alguma coisa e guardei. Ficou um tempo guardado aqui, até que me surgiu essa ideia de fazer esse cachepô estilo bag, como se fosse uma sacolinha mesmo. Além de cachepô, ele pode ser usado também como um organizador. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam de vídeo assim, vai lá, clique em gostei. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para não perder nada e ative o sininho de notificações. Deixem comentários aí, falando se acham bacana essa ideia, se quer outras ideias parecidas com essa. Eu, como eu adoro plantinhas, então sempre vai ter ideias assim desse tipo. Então, beijinho, fique com Deus e vamos aprender. Ah, antes de aprender, deixa eu te mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim, olha que fofura. Continue assistindo aí. Você vai pegar a barra da sua calça jeans e vai medir em uma altura de 18 cm. Essa foi a altura que eu achei ideal para fazer o cachepô no tamanhozinho do vaso que eu queria, mas pode ser outros tamanhos também. Aí, eu cortei o excesso e vou utilizar os 18 cm de altura, né? Vamos dobrar ao meio de forma que nas laterais, olha, fica tipo como se fosse um triângulo. E essa dobradura tem 12 cm de altura. Essa dobradura é tipo aquele de fundo de caixinha de leite. Para colar, eu vou colar com a cola universal da Pegamil. Ela é ideal para colar. Mano, ela é muito boa. Passei cola ali na parte de cima, olha, na metade do triângulo. Agora, eu vou dobrar até o meio. Pode ser colado também com cola quente, com cola de silicone. Agora, eu vou pegar a cola e vou passar na parte reta de cima e vou colar a parte de baixo em cima. Para firmar melhor, olha, eu vou passar mais cola ali nas laterais. E tá pronto a parte de baixo. Agora, eu vou dobrar na altura que eu quero, que fique ideal aí para mim. E vamos colocar alcinhas também nas laterais. Olha, ficou de mais ou menos uns 11 cm a altura. As alcinhas, olha, eu tô usando um pedaço de... Tipo um corino, né? Era de uma alça de uma bolsa velha. Pode ser um cinto velho, ou então, você pode comprar também. Eu vou colar com a cola instantânea. Na parte aí, ó, de baixo, olha, eu colei, vou colar para dentro. Um pedacinho só, tipo de um dedo, mais ou menos. Agora, eu vou colar... Para cima, vou dobrar. Para ficar bem firme. Bom que essa cola cola rapidinho. Olha esse meinho aí, entre uma alcinha e outra, deu 3 cm. Fica bem firme com essa cola. Agora, passa a cola na parte de baixo e dobra para dentro. Só apertar bem e pronto, tá colado. E vamos fazer isso dos dois lados. Olha o fundinho como que ficou. Alcinha com charme. Olha aí, gente, a gente pode usar ele tanto como um cachepô, como um organizador, um porta-treco. Olha, aí eu coloquei uns lápis. Você pode deixar aí na sua mesa de estudo, no seu escritório, organizando as coisinhas de escritório, né? Lápis, tesoura, canetas. E você pode colocar também no quarto das crianças, organizando aqueles brinquedinhos menores. Pode ser aí na mesa de centro da sua sala, aí com uma plantinha bem linda. Então, é só usar a criatividade. Espero que vocês tenham gostado desse dai. E se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe um comentário aí e me fale o que achou. Muito obrigada por passar esse tempinho comigo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.